Olá, estava aqui fazendo o meu sunning. Meu nome é Ana, eu sou da cidade de São Paulo, mas há muitos anos moro na Califórnia. Eu sofro de miopia maligna e nos últimos anos também desenvolvi catarata. Desde criança que eu uso óculos de grau grossíssimos e até por causa da diferença entre o olho direito e o esquerdo, durante o tempo também tive que usar um tampão na lente do olho direito para fortalecer o olho esquerdo. E para a escola desse jeito, isso me marcou bastante. E a vida inteira sempre voltei ao oftalmologista com aquela perspectiva de ouvir que a miopia tinha mais uma vez piorado. Eu até brincava com ele que um dia ele ia, em vez de óculos, me receitar uma bengala e um cão-guia. Eu dizia que até que eu podia me divertir com essas duas coisas. Mas, na verdade, era uma piada amarga, né? Porque eu tinha muito medo de perder a visão. A minha última visita ao oftalmologista foi a pior de todas, foi em dezembro de 2021. E foi quando ela me disse que não poderia mais corrigir a miopia do olho esquerdo, que eu não deveria mais dirigir e que eu deveria fazer a cirurgia de catarata, apesar de todos os riscos. E eu provavelmente teria feito a cirurgia na hora, mas acontece que eu tinha acabado de ouvir sobre o método de melhora natural da visão, da doutora Tatiana. Tinha acabado de completar a maratona em novembro e tinha acabado de me inscrever na turma 27 do curso Olhos de Águia. E, em alguns dias, eu tive a minha primeira sessão com a minha coach e ela me deu um programa muito robusto para miopia e catarata, que eu tenho praticado assiduamente, todos os dias, há quase três meses. E, nesse tempo, as mudanças já foram perceptíveis, eu sinto a minha visão mais clara, eu me livrei de muitos hábitos ruins, que prejudicavam a minha visão e eu nem sabia. E eu também consigo converger os meus olhos com muita facilidade, que é um sinal de que eles estão trabalhando juntos, eles se fortaleceram e estão trabalhando juntos, que me dá uma grande esperança. Mas a coisa mais importante que mudou é que eu aprendi que eu tenho esse poder de melhorar a minha visão, que eu não preciso mais ter medo de perder a visão, que era uma perspectiva concreta para mim. E isso tirou um peso do meu coração muito grande. E, pela primeira vez em junho, eu vou ao oftalmologista com a esperança de ouvir que a minha miopia pode ter regredido, que a minha catarata pode ter diminuído. Eu nunca tive essa perspectiva na minha vida. É uma coisa muito, muito especial saber disso. Saber que, de agora para frente, eu só vou melhorar. E isso é um é uma uma benção muito grande e uma coisa que vocês também podem obter. Tchau!